Bem-vindos ao Auto Shopping Tico Atira, são muitas ofertas, mais de mil veículos te esperando. Vou dar exemplo de algumas e olha, anote e vem pra cá que seu carro tá aqui com certeza, olha só. 1.002 multimarcas, essa ix35 ano 2019, tá bonita, estilosa, incompleta, banco em couro, baixa quilometragem. Por apenas R$104,900, tá barato e tá linda. L10 multimarcas com um carro barato, 2013, um belo Volkswagen que é o Fox. Ele é completo, carro econômico, por apenas R$37,900, você vai tá muito bem. Porte multimarcas, um carro em conta e esse carro todo mundo gosta porque ele é um bom carro. Ford Ka 2010, tem direção hidráulica, ar-condicionado, vidro elétrico, multimídia por R$23,900, 2010. Up veículos, olha só, Prisma LTZ 2019, carro completo automático, belo porta-mala, super confortável. Tudo isso por R$72,900. MR Cars Multimarcas, belo palio 2013, modelo esporte, top de linha, completo, por R$43,900, bela opção. Raycar Imports, olha só que bacana, Toro 1.8 Evo Freedom, AT6 2018, controle de sono no volante, por R$92,900. Com esse preço, só que na Raycar. Viu só, mas tem outras ofertas te esperando aqui no Auto Shopping de Coatira. Já tem carro aqui? Abaixa a tabela FIP, financiamento é rápido, fácil e traz o teu comparaço de pagamento. Avenida São Miguel, número 1068, vem aproveitar o Auto Shopping de Coatira que tá te esperando pra você trocar de carro. Sai daqui feliz da vida, aqui com certeza vai dar um excelente negócio.